Olá pessoal do canal Micro 250, estamos aqui na FC Motos, na Yamaha pessoal, filmando aqui a XJ6 XJ6 pessoal, essa moto dispensa comentários, não vou nem falar sobre a ficha técnica dela porque vocês já conhecem aí né, só vou filmar mesmo, já é a nova moto, tá 36 mil reais essa moto aqui na concessionária, tá bom pessoal, vou só passar um close nela aqui ó, pra vocês verem aqui o painel o painel dela aqui é uma mistura digital com ponta giros analógica, uma pintura azul, azul escuro com detalhes pretos aqui também ó, o motor dessa moto, tem o ronco top, é moto pra você que gosta de correr muito aí nas rodovias, né, correr bastante, acelerar, é moto pra você acelerar, chegar a 200 por hora fácil, 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 fácil XJ6 Mais um close aqui ó Sem comentários Valeu E aí 1 1 3 1